Boa noite. Elas são duas garotas, as duas entusiastas do empreendedorismo feminino. E as duas unidas, sócias, num projeto que chama Jogo de Damas. É com elas que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. E vamos começar com a criadora do Jogo de Damas, que é Debbie Xavier. Debbie é como se assina hoje, o nome é Débora Xavier. Ela fez arquitetura até o quarto ano, está fazendo, quase terminando, relações internacionais. Ela é uma empresária e palestrante. Cursou empreendedorismo criativo na peristróica e é certificada em empreendedorismo pela Babson College. Tem cursos na área de marketing, negócios, administração, gestão, branding, estratégia e negociação. Tanto aqui no Brasil como no exterior. Ela faz parte do, como é que chama, CJE, mulher da Fiesp. É Comitê de Jovens Empreendedores. Isso aí, Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp. E é associada à Mensa Brasil. A sócia é Carina Limeira. Eu esqueci de dizer que a Débora nasceu aqui em Porto Alegre e foi criada praticamente em Canoas. Estudava em Porto Alegre e morava em Canoas, em meio termo. Pois a Carina não. Ela nasceu em Salvador, na Bahia. Ela é formada em publicidade para a Universidade Católica de Salvador. Ela trabalhou em agências de publicidade, em rádio, lá em Salvador, e na produção de eventos. Isso desde 2004. Ela já realizou eventos em várias cidades do país para grandes marcas, como, por exemplo, para Vivo e para Cláudia Leite. Ela fez vestibular inicialmente para Geologia. Pode? Foi. Aí foi para Comunicação e se formou em Comunicação. Tudo bem, gurias? Tudo bem. Tudo bom. Bom, eu cheguei e disse que vocês são sócias no Jogo de Damas. Então, a primeira coisa, a Débora, por favor, o que é Jogo de Damas? Jogo de Damas. O Jogo de Damas, para quem não conhece, para quem está vindo aqui pela primeira vez, é um projeto feito por mulheres para mulheres que fazem acontecer. A gente acredita que a mulher tem que ser a protagonista do próprio sucesso profissional e a gente ajuda isso entregando ferramentas para que vocês possam ir atrás dos seus sonhos. Quando a gente lida com o dinheiro como uma fonte de energia, se vai a angústia, se vai a frustração, se vai o desespero. Porque igual que o tempo, igual que as amizades, igual que a saúde, é um alimento para a nossa alma e é da forma que a gente pode nutrir a alma para ela se expressar no mundo. A mulher real é aquela que, fora a semana, mulher, dona de casa, resolve ser empreendedora. E a gente acha que é fácil ser empreendedora. Ah, eu vou abrir o meu negócio e eu vou ficar nos top five. Mas não é, cara. Tu tem que lutar todos os dias para conciliar tudo. E 24 horas, às vezes, é muito pouco para ser mulher. O mais importante do que se vestir bem é tratar bem os outros, ter ética e batalhar para fazer um país melhor sem querer parecer ideologia. Mas eu acho que nós mulheres temos a força. Eu acho que se cada dia a gente acordar e querer fazer um Brasil melhor, a gente vai, de fato, fazer com que o Brasil melhore. Como o país está em relação ao empreendedorismo, a ideia é a gente pegar todo o conhecimento gerado e ir trabalhando em várias áreas para transformar o Brasil, para que o Brasil seja um país mais fácil de se empreender, né? Que as empresas surjam de uma maneira natural, que elas se desenvolvam de uma maneira natural. Lutem pelo que vocês querem. O amor em primeiro lugar, solidariedade, fora da brincadeira mesmo, sabe? Coloquem sempre o coração de vocês na mão. Eu acho que aquilo que a Márcia falou é extremamente importante. Quando tiver a mesa no empecilho, passe pelo lado, mas passe. Não deixem que ninguém coloque nada no caminho de vocês, porque nós somos muito fortes. Então, quanto mais casos bacanas a gente tiver para mostrar, nesse novo Brasil que está se abrindo para nós, é melhor para todo mundo. A gente tem que entender que a gente é complementar aos homens. E a gente tem que entender da nossa força. Porque nós não somos o sexo frágil, e sim a gente é o sexo forte. Se a gente identifica o que é comum entre vocês e entre o mundo que eu vivo, a gente vai conseguir reverter isso. E teremos mulheres gloriosas, talentosas e gente muito esperta fazendo ciência e fazendo negócio. A gente muitas vezes não pode escrever o começo, mas a gente sempre pode escrever um novo filho. Jogo de Damas é uma plataforma de fomento ao comportamento empreendedor da mulher. Então, a gente fomenta a mulher para que ela desenvolva suas habilidades e seja protagonista do próprio sucesso profissional. Isso a gente faz com eventos, a gente faz através de conteúdo que a gente distribui online. E a gente tem três pilares hoje, que é conteúdo, networking e inspiração. Conteúdo através tanto do conteúdo nos eventos e conteúdo online. Networking através do contato com outras mulheres, a gente acredita muito no poder da rede. E inspiração através de mostrar outros casos de mulheres de sucesso, mulheres que chegaram lá, para que o público, que é majoritariamente feminino, ao ver aquelas mulheres apresentando e falando, elas se vejam naquele lugar e consigam se enxergar como mulheres bem sucedidas profissionalmente. Parece que tu acredita que as mulheres têm a capacidade de entender o que tu falas nessa rapidez. Nossa, eu estou cuidando para falar devagar. Ou seja, o modelo é isso mesmo, porque tu foste para arquitetura, de repente para relações internacionais e está fazendo esse tipo de trabalho agora? A gente tem um foco em mulheres de 18 a 30 anos, mais ou menos mulheres que estão no início da vida profissional e que precisam ir além. Mas embora eu seja empreendedora e empresária, a gente também foca em carreira e negócios como um todo na vida da mulher. Carina, tu estava tão bem lá em Salvador, fazendo trabalhos para vivo, trabalhos ricos, para a Cláudia Leite, ricos. O que é que fez fazer em Porto Alegre? Então, conheci Porto Alegre em 2008, vim fazer uma entrevista de trabalho aqui e fiquei apaixonada pela cidade. Eu sou uma apaixonada por Porto Alegre e mesmo não sendo selecionada na entrevista que vim fazer, depois, posteriormente, eu me mudei. Vim de Mala e Cunha para Porto Alegre. Mas eu soube que tu já estavas aqui de Mala e Cunha, já gostando de chimarrão, quando te fizeram uma proposta lá na Bahia e tu voltaste correndo. Ah, verdade. Na minha segunda vez que estive em Porto Alegre, eu comprei uma passagem só de vinda, imaginando que eu ia conseguir alguma coisa e já poderia ficar. E aí, em 15 dias, eu recebi uma proposta em Salvador, que foi justamente para trabalhar na rádio. Então, eu voltei a Salvador, passei um ano lá, trabalhando na rádio, mas não tirava da cabeça que eu queria vir morar em Porto Alegre. Aí, eu pedi demissão e vim. O que te encantou tanto em Porto Alegre? Qualidade de vida. Eu acho Porto Alegre uma cidade pitoresca, uma cidade gostosa, assim, de se viver, sabe? Apesar de todos os contratempos que a gente tem nas capitais do Brasil hoje, eu acho que Porto Alegre ainda é uma das cidades mais tranquilas para se viver. E qual é o teu papel no Jogo de Damas? Então, eu entrei no Jogo de Damas, ele já estava criado há um ano, né? Entrei, na verdade, inicialmente foi para dar uma ajuda à Deb, trazer esse meu expertise que eu tenho em eventos, para ajudar ela a concretizar o último evento do ano de 2012. Posteriormente, eu me juntei a ela para realizar um evento com formato maior, que foi o evento que a gente realizou em março de 2013, que foi um evento ali no Teatro do CIE. E depois disso, deu certo e a gente se juntou, eu me associei ao projeto, me tornei sócia do projeto e trabalhando com ela para aumentar o projeto, dar um caráter nacional ao projeto. E aí a gente foi para outras cidades, para a minha cidade, a gente foi para Salvador, fomos ao Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis no ano passado. E como é que vocês mantêm Débora? Eu te chamo de Débora ou de Deb? Deb, por favor. Por que que tu abdicaste do Débora? Eu morei um tempo em Nova Iorque e convivi com pessoas de diferentes nacionalidades, então Débora era um nome muito complicado das pessoas falarem. E começaram a me chamar de Deb, 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 virou Deb, adotei Deb no Facebook, todo mundo me chamou de Deb, então hoje, para mim, Deb Xavier é como eu sou chamada na maior parte das vezes. Quem me chama de Débora normalmente ou está brabo comigo ou me conhece de muito antigamente. Pois é, de muito antigamente. Quando tu foste para Nova Iorque, tu moraste, tu ainda não tinhas o jogo de damas. Qual era o teu projeto então em Nova Iorque? Eu tinha recém entrado para a Faculdade de Relações Internacionais, eu tinha cursado um ano, embora feito muito mais cadeiras, eu fiz praticamente 70% do curso na metade do tempo, 50% do tempo, mas eu tinha uma dificuldade grande com o inglês, né? Eu vim estudar em escola pública a vida inteira, não tinha feito curso de inglês, quando entrei no curso de Relações Internacionais foi uma necessidade, uma falha que ficou muito evidente. Então eu estudei um pouco aqui em Porto Alegre, sou muito autodidata, mas ainda assim nada que me fizesse, me senti confortável nas aulas e para aprender boa parte do que era passado. E fui para Nova Iorque num programa de trabalho, de final de ano, onde, enfim, trabalhei na Billabong, na Times Square, e onde acabei ficando, dei mais tempo depois, mudei meu tipo de visto, e fiquei trabalhando, desenvolvendo o inglês. Trabalhando fazendo o quê? Eu trabalhei na Billabong como vendedora na Times Square, também trabalhei de bartender e de garçonete. Ou seja, não existia ainda o Jogo de Damas, existia esse interesse em Relações Internacionais. Que persiste, ainda gosto muito de Relações Internacionais. Tu não terminaste ainda? Não, estou terminando. E vejo ainda muita relação entre Relações Internacionais e o que eu faço hoje. Relações Internacionais é um curso que traz muito de economia, de desenvolvimento econômico, e no Jogo de Damas eu estudo muito o papel da mulher na economia, trago uma perspectiva histórica e social para a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, tem muita coisa parecida. Tem organizações internacionais que trabalham com isso. Então, apesar de não ser diretamente relacionado, tem muita coisa que se vincula. Na tua vida pessoal, tu estavas vendo a mulher na arquitetura. O que é que te tirou da arquitetura? A minha completa incompetência para a área. Eu era muito ruim na arquitetura. Não muito ruim, mas desde a época de colégio eu tinha uma facilidade de aprender. Eu cheguei na arquitetura, inicialmente comecei a ter dificuldade, eu me dedicava muito, mas eu via que não era para mim. Para mim foi muito frustrante e mal numa coisa que eu gostava, que eu tinha escolhido e que eu me dedicava. Foi muito frustrante mesmo, daí eu larguei. Daí eu fui refazer outro curso que foi em Relações Internacionais. E hoje quem é que cuida da decoração do teu apartamento, da decoração dos teus eventos, etc e tal? Bom, o meu apartamento teve uma mini reforma no passado. A minha ex-colega de arquitetura, Marcele Pagô, que por sinal foi quem me inspirou a largar a arquitetura, porque ela tinha se formado em odonto e mudou para arquitetura depois de formada. Então, olhando o exemplo dela, me senti mais confortável com essa mudança. Ela que auxiliou na parte de decoração do apartamento. Embora com quatro anos de arquitetura eu tenha alguma noção, ela tem uma vivência muito maior do que eu. Em relação aos eventos, a gente trabalha muito em conjunto, a parte de questão de logomarque, construção do jogo, mas grande parte da decoração quem planeja é a Karina, questão de cenografia e palco. E não foi na geologia que tu aprendeste, né, Karina? Não, não. O que era a geologia para ti? Que projeto era esse? É que, na verdade, eu comecei estudando o segundo grau na Escola Técnica Federal, né, da Bahia. E eu fazia eletrotécnica na técnica. Mas eu tinha umas amigas na geologia e eu assistia muitas aulas lá com elas. E aí fui tomando gosto, assim, pelo curso. É um curso bastante interessante, tem bastante cálculo, que é uma coisa que eu gosto. Mas quando eu saí da Escola Técnica, eu queria fazer jornalismo. Mas a minha vivência, o que eu tinha aprendido e treinado na escola, não era para humanas, né, era para exatas. Então, a geologia foi um caminho mais fácil, na verdade, de chegar à universidade. Tu eras boa em cálculo. Tu que cuidas da contabilidade do jogo de damas? Sim, eu que cuido. Não que eu seja ruim, eu sou muito boa em matemática. Como eu falei antes, passei de primeira em cálculo na faculdade, mas a Karina que cuida da parte administrativa. Tá, igual.